Música Eleito governador do estado, Doutor Caetano sempre valorizou a educação. Por isso criou o projeto das escolas normalistas. Em 1924, a implantação da pedra fundamental deu início à construção do Instituto Estadual de Educação de Paranaguá. O imponente prédio, que foi inaugurado em 29 de julho de 1927, completou 87 anos. Destaca-se entre todos os monumentos históricos, pelo seu valor arquitetônico e pelo que representa até hoje para a educação da cidade. É um prédio muito importante para o nosso município, visto que quando ele foi fundado, ele foi com a intenção de aprimorar a educação dos cidadãos paranguaras e da região. Então, Doutor Caetano, na época, que era o governador do Paraná, lançou um olhar para a nossa cidade, que sempre o apoiou, e fundou alguns institutos de educação no Paraná. Aproximadamente seis. E o nosso foi construído com o maior carinho, porque ele pertence à nossa região. Diretora há 14 anos, Elaine Gimenez nos mostra em sua sala o oratório trabalhado em madeira maciça, que retrata a importância da religião católica para a família de Doutor Caetano Munhoes. Esse oratório, segundo o conto, era onde a família do Doutor Caetano, e principalmente o Doutor Caetano, orava. E com o falecimento dele, a família mandou incomodado para o nosso estabelecimento de ensino, porque era a escola que nos consta do coração do Doutor Caetano. A beleza dos vitrais coloridos vindos da Alemanha apresenta características neoclássicas da cultura europeia e traz um toque de elegância ao prédio. Um dos locais mais bonitos do Instituto de Educação é exatamente este aqui, o hall de entrada. É impossível não se encantar com a perfeição dos detalhes do trabalho feito em gesso alemão presentes do teto. Flores, dragões e arabescos estão por toda parte. O estilo todo especial, principalmente o hall de entrada, onde aparecem os dragões, que eles até possuem mamas, significando que aqui era a escola de magistério, e significando que formava professoras, mas formou muitos professores também. Dentre as alunas que estudaram no Instituto, podemos citar muitas personalidades. A patronesse da cultura Ivone Marques é uma delas e relembra momentos inesquecíveis vivenciados como aluna e professora. Foi um tempo maravilhoso. Como aluna, felizmente, passei sempre, sempre fui aprovada, e como professora convivi com pessoas de uma qualidade extraordinária. Hoje são cidadãos, moram aqui em Paranaguá, alguns já faleceram, infelizmente, mas foi uma convivência maravilhosa, porque não só engrandeceu a minha pessoa, como também o próprio Instituto, porque foram alunos que sabiam respeitar, vamos dizer, todas as áreas, eles adoravam participar das aulas, respeitavam, estudavam, foram alunos brilhantes, foi um tempo que eu nunca mais vou esquecer, o tempo do Instituto de Educação, o doutor Caetano Munhoz da Rocha. Legenda Adriana Zanotto